O que muda para o veículo para quem tiver que estacionar na cidade? Realmente esse aplicativo só traz facilidades, tanto para o usuário, para não levar multa, para ser avisado, como para a parte de fiscalização. E essa fiscalização visa o que? Promover maior rotatividade na área central. O estacionamento rotativo existe por essa única finalidade, para democratizar o uso do espaço público. Vamos mostrar para o nosso leitor. É muito fácil, né? Exatamente. É um aplicativo leve, ele abaixa rapidamente, é bastante intuitivo, você já consegue colocar os seus créditos ali, informa a placa dos seus carros, ou do carro de filho, de filha também, dá para colocar aqui. E colocando o crédito, basta ativar o ticket, imediatamente você está no sistema, aparece a placa do seu carro, você confirma, e a partir daquele momento você está isento de levar uma multa, sofrer alguma penalidade. Se por acaso você precisar extrapolar esse tempo, vamos supor que ficou preso a um outro compromisso, muito sério, ou num médico, alguma coisa assim, o aplicativo te avisa. Olha, em 15 minutos você tem que tirar o seu carro, depois em 10, depois em 5 minutos. Mesmo assim, se a pessoa não conseguir, ela recebe um aviso, olha, o seu veículo foi notificado, e você tem 10 dias para fazer essa regularização. Aí paga uma taxa mínima lá, que é de 15 reais, para não levar uma multa de 193. E também pode acontecer, da pessoa receber essa mensagem, no próprio aplicativo, ela pode colocar um pouquinho mais de tempo para não ser notificado. Sim, se ela colocou o crédito para uma hora só, ela pode recarregar para duas horas, e na área hospitalar, ali próximo à cidade de Leiria, nós temos áreas de três horas. Então ela pode também recarregar os créditos e ali naquela área ficar até três horas estacionado, sem sofrer nenhuma penalidade. E como vai ficar os cartões que até sexta-feira funcionavam na cidade? Quem tiver os cartões impressos ainda, tal da raspinha, não perde não. Pode utilizar até 15 de junho, normalmente coloca lá no Parabrisa do seu carro. Se a pessoa tiver uma quantidade grande e não conseguir utilizar nesses 30 dias, ela deve se dirigir até lá na sede do Star, e ela vai fazer a troca, então, desse talonário físico por créditos eletrônicos. Então, aí ela tem que baixar o aplicativo e lá no Star mesmo vai haver a recarga do seu aplicativo. E o que muda para o agente de trânsito, aquele que fiscalizava, se a pessoa tinha ou não tinha o cartão no carro, como que vai funcionar? O sistema era todo manual até então. O agente de trânsito andava com uma prancheta, anotava todas as placas do carro, num papel e seu horário. Isso dava trabalho, demorava e tudo mais. Hoje, ele tem um palm top, que é o seu talão, ele fotografando a placa do carro, já aparece marca, modelo e se está cadastrado no sistema. Não estando, ele já emite a notificação, ele tem uma impressora de bolso e já coloca no Parabrisa do carro. Se esse carro estiver cadastrado, mas sem os créditos, ele vai ser avisado, o dono do veículo é avisado pelo aplicativo, o seu veículo foi flagrado, senha ou cartão e abre o prazo para regularização. Além disso, na parte de fiscalização, nós teremos duas viaturas com câmeras no teto, que a cada 20 minutos vão passar pelos pontos, fotografando a placa de todos os carros. E essa viatura, então, com esse aplicativo, informa ao agente de trânsito que está mais próximo que ali nas proximidades tem um veículo de citação irregular. Aí o agente se desloca especificamente para aquele veículo para colocar a notificação do Parabrisa. Quando o usuário acessa o aplicativo e ele ativa esse ticket, é o zoneamento que define o tempo de permanência ou a pessoa pode definir quanto tempo ela quer ficar? Uma hora, duas horas, três horas, meia hora? Não, a pessoa, o usuário tem que colocar quanto tempo ele vai ficar. Então, na maior área, que são de duas horas, ele pode escolher uma ou duas horas. E naquela área, que são três horas, a área hospitalar ali, ele pode escolher uma, duas ou três. E se ele colocou uma hora e precisar recarregar, ele recarrega pelo aplicativo mesmo, não precisa ir no carro. E se ele quiser estender até três horas, ele pode também. Também pode acontecer dele colocou uma hora, mas só usou 30 minutos. Ele pode recuperar o crédito? De 30 minutos, não. Ele pode recuperar o crédito de uma hora. Por exemplo, ele colocou duas horas de crédito, advogou para as duas horas e saiu antes disso, saiu em uma hora. Então, há um estorno de uma hora na conta dele. A questão da tolerância de meia hora, ela permanece? Quando eu ativo o meu ticket, o que acontece? A tolerância permanece. A tolerância permanece de meia hora. Então, a pessoa, se ela ficar até 30 minutos, ela está isenta até de entrar no sistema. Não precisa. Vai passar a fiscalização, anota o horário que a fiscalização passou. E daí, a partir dali, ele ganha a meia hora. Então, na realidade, é meia hora no mínimo. Vamos supor que ele tenha a infelicidade de estacionar e já passar a fiscalização. A meia hora passa a contar do momento onde houve a identificação do veículo na vaga. A partir do momento da ativação, está contando. Não tem tolerância. Não tem tolerância. Exatamente. E esse é um trabalho que a Secretaria de Mobilidade Urbana fez em parceria com a Agência de Tecnologia da Prefeitura de Maringá. É, exatamente. Houve a participação para definir o sistema e tudo mais. A empresa que ganhou já tem um know-how nisso. Inclusive, no aplicativo lá, quando você for para Londrina, por exemplo, você pode mudar o seu aplicativo para Londrina. É claro que você tem que pôr os créditos lá na cidade de Londrina. Não pode usar os créditos de Maringá lá. Tá certo. Mais alguma coisa que a população precisa saber a respeito desse aplicativo, secretário? Eu aconselho que todos baixem o aplicativo e façam a utilização dele, em vez de ficar comprando o ticket avulso, porque dá muito mais segurança, muito mais praticidade. Você corre muito menos risco de ser notificado do que se usar um talão avulso. Espero que todos tenham entendido aí a respeito do aplicativo Estacionamento Legal da Prefeitura de Maringá. Com o secretário de Mobilidade Urbana Gilberto Purpo, Ligiane Scioli e José Carlos Leonel, para o Fatomaringá.com. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti